Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui para fazer para vocês a correção do nosso exercício de ciências, ok? Foi nossa aula 46, Pequenas Criaturas Invadem a Indústria. Foi passado para vocês aí uma videoaula, explicando aí o processo que ocorre através da fermentação. Foi dado um exemplo de fermentação no alimento. O cara citou ali o processo do pão, como que faz o crescimento de um pão, para explicar melhor para vocês os micro-organismos que fazem parte desse... decidiu em diversos outros processos aí na indústria de alimentos. Então, a gente tomou esse exemplo ali do pão, que o pão cresce através do processo de fermentação. E tem um micro-organismo ali, que é chamado de levedura, que ele trabalha e faz com que o pão entre em condições ideais para ser depois assado. Então, com base nesse exemplo, ficou fácil a gente compreender que existem micro-organismos que são bons para a gente, né? Que a gente consegue utilizá-los de maneira boa, de maneira ao nosso favor, para nos prevalecer, nos favorecer, é a palavra mais correta. Então, vamos à primeira pergunta que foi feita ali, ó. O que aconteceu com a bolinha de massa de fermento logo após colocá-los na água? Na experiência lá, o rapaz pegou e separou um pedacinho do pão, né? Que já foi adicionado o fermento e citou que as cozinheiras fazem isso, colocam ele na água para saber quando está bom o pão, se ele já fermentou ou se ele não. Então, o que acontece com a bolinha quando colocou na água? Inicialmente não acontece nada, a bolinha só afunda, né? Colocou a bolinha ali para dentro da água, um copinho com a água, a bolinha afundou, a bolinha de trigo com fermento, porque ela é mais densa que a água. Então, ela só afundou, ficou ali. Logo depois, o que aconteceu? Que é a pergunta 2. O que acontece com a bolinha de massa com fermento depois de algum tempo na água? O que acontece com ela depois que passou um pouquinho ali na água? Pô, começou a ter o processo onde a fermentação gera o quê? Gera oxigênio dentro da bolinha de trigo, né? Então, essa bolinha de trigo, esse oxigênio faz com que essa bolinha flutue na água. Ela venha para cima, ela sai do fundo do copo e ela flutua. Devido ao quê? Devido ao processo de fermentação que cria oxigênio, produz oxigênio ali. Então, essa é a resposta. O que acontece com a bolinha de fermento depois de algum tempo na água? Ela flutua devido à criação de oxigênio, à produção de oxigênio. E esse processo de fermentação começa a ocorrer. Que transforma com que a massa do pão cresça, ela estufe. Então, vamos para a pergunta 3. Pergunta 3 ainda. Vamos voltar aqui, Verdão. Pergunta 3 aqui, ó. Antes de seguir em frente, dê uma paradinha e tente responder as questões de seguir comparando os processos de respiração e fermentação. Eu respondo. No nosso capítulo foi explicado a relação e as diferenças entre o processo de respiração e fermentação. Por quê? A fermentação, ela acontece em alguns tipos específicos de seres vivos. Seres vivos que não necessitam de oxigênio para sobreviver. Porque a maioria dos seres vivos precisam de oxigênio para sobreviver. E existem seres vivos que não precisam de oxigênio para sobreviver. São esses micro-organismos que nós usamos nas indústrias e nos alimentos. Até em casa mesmo. Não é indústria, mas nesses alimentos que são manipulados. Letra C aí, galera. Que ficou faltando, né? Associe cada item da coluna esquerda com o respectivo processo de respiração celular ou de fermentação da coluna da direita. Vou tomar minha canetinha aqui para poder me ajudar. Não utilizo oxigênio. Quem que não utiliza oxigênio? Respiração celular? Respiração celular é o que a gente faz, é o que as plantas fazem, os animais fazem. Não. Quem não utiliza oxigênio é o que aqui? Fermentação. Liguei. Beleza? Utilizo oxigênio. Respiração celular. Depois eu lio com outra cor. Álcool. Quem faz isso? Respiração celular faz álcool? Não. Quem que é realizado pelas leveduras? Fermentação. Realizado pelas leveduras. Realizado pela maioria dos seres vivos. Então ali, ó, já responde muito das nossas perguntas. Tudo que a gente tinha respondido antes, na verdade, né? Tá aqui. Tudo que a gente veio falando antes tá aqui, resumido aqui, ó. Utiliza oxigênio. Respiração celular. Beleza? Ih, faltou ligar o álcool. Realizado pela maioria dos seres vivos. Quem que é? Tá aqui também. Ou se quiser, puxa a setinha aqui pro lado, vai dar a mesma coisa. Mas elas se unem aqui. Só você perceber que o verde, ó. Realizado pela maioria dos seres vivos, ó. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo, se unindo, né? Respiração celular. Realizado pela maioria dos seres vivos. Olha a seta verde aqui se encontrou num rio só. Num caminho só. Vem aqui, ó. Verde se uniu com o verde, tá? Tá até colorido. Não dá pra errar isso, não. Agora, o álcool. O álcool é o quê? Álcool é um processo que faz parte de quem? Da fermentação. O álcool é gerado pela fermentação. O alimento é álcool. Cerveja. Ninguém bota álcool dentro da bebida. Álcool, álcool que você vê aí, né? Álcool que taca fogo, álcool de cozinha lá dentro, não. Então, é formado o álcool da cerveja, ele é através do processo dentro do biodigestor ali. Na hora que tá servendo, né? No calor, a temperatura sendo ali trabalhada, ele vai se formando. Acontece uma fermentação ali e o álcool é gerado, beleza? Esse alimento, ele tem dentro dele as propriedades do micro-organismo suficiente que faz ele se transformar. Tem os seres vivos que estão ali dentro dele, né? Esse alimento, chama, na verdade, são seres vivos. Eles trabalham fazendo essa transformação através da fermentação, ok? Com base nisso, nós podemos responder a essas perguntas, então. Letra A. Quais são as semelhanças entre os processos de respiração e fermentação? Nos dois processos, os seres vivos têm que obter energia. E como que eles obtêm essa energia? Eles transformam os seus nutrientes em energia. Eles pegam seus alimentos, seus nutrientes e fazem essa transformação de energia. Então, tanto para a respiração celular quanto para a fermentação. Já, vamos lá no letra B. Quais as diferenças entre os processos de respiração e fermentação? Então, quais as diferenças? Então, preste muita atenção. Fermentação não é feita por todos os seres vivos. Então, vou delimitar aí certinho. Respiração. Respiração é feita pela maioria dos seres vivos. A respiração é feita pela maioria dos seres vivos. Os únicos que não fazem respiração são quem? Os que fazem fermentação. No caso, o exemplo das leveduras que a gente estudou. Então, essa é a diferença. A respiração é feita pela maioria dos seres vivos. Já a fermentação, ela não é feita pela maioria dos seres vivos. Ela é feita especificamente pelos leveduras. Porque não precisa... As leveduras não precisam de oxigênio para estar sobrevivendo. Continuando. Pulando aí para... Vamos dar um olhar aí no nosso resumo. 43. Faltou um pedacinho aqui, mas resumindo aí tudo o que a gente tem. E que a gente andou aprendendo. Fatores com a temperatura incluem si no processo de fermentação. Grandes quantidades de micro-organismo podem ser criadas nos biodigestores, né? Então, nas indústrias, onde é produzido grande quantidade de leveduras, são chamados o quê? Os tanques, os biodigestores, onde executam esse processo. Alguns seres vivos obtêm energia para viver por meio do processo de fermentação. Foi o que a gente acabou de ver. Então, para obter energia, alguns seres vivos fazem o quê? A fermentação. Porque eles não necessitam do oxigênio. Para fazer fermentação, não é necessário oxigênio. Acabei de falar. O álcool é produzido no processo de fermentação. Aprendemos isso. O homem se utiliza de micro-organismo para produzir industrialmente certas substâncias, como o biogás e o álcool, né? A fermentação não está presente só nos alimentos. A gente viu que a fermentação está presente aí para você produzir até o álcool, que é usado em combustível, né? Ou no gás. Então, biogás, no caso, né? Então, vamos pulando aí para as nossas perguntas. Quatro. Qual a importância da fermentação na indústria de alimentos? A importância é dada pelo quê? Para produzir grandes quantidades de alimentos que são manipulados por esses micro-organismos, no caso da levedura, é necessário o quê? É necessário que a gente trabalhe com eles. Uma higienização correta, né? E em grandes tanques, para ser gerado em muitas quantidades. Então, a indústria, a fermentação na indústria, é necessária para quê? Para estar produzindo essa grande quantidade de alimentos. Sem a fermentação, não seria produzido os rios, né? As cervejas. Grandes quantidades de pães também. A indústria de pães é alimentícia muito grande, né? O pão é um dos principais alimentos, utilizado todo dia, mas é praticamente a maioria que pode comer um pão, né? É um alimento diário nosso. Então, qual a importância da alimentação na indústria de alimentos? Ela está presente no processo de industrialização na fabricação desses alimentos. O vinho é uma bebida alcoólica. Sim, o vinho é uma bebida alcoólica. Mas o suco de uva utilizado na sua fabricação não é. Pensando nisso, responda. De onde vem o álcool existente no vinho? Olha, galera. Pensa bem. O suco de uva não tem álcool, mas o vinho tem álcool. O que faz? Pega o suco de uva e depois joga álcool dentro? Não, né? Esse álcool é obtido através do processo de fermentação. Como que é obtido? Depois de extrair o suco de uva, né? A uva, né? Amassou a uva ali, extraiu esse suco. Se você só extrair, você tem o suco. Agora, se você pegar esse suco e colocar ele em processo de fermentação, ele vai produzir o álcool, né? Em condições ideais ali dentro dos tanques, né? Dos biodigestores que a gente chama, ou... Você vai ficar produzindo esse álcool, colocando ele em processo de fermentação, tá? Então, por incrível que pareça, existem seres que podem viver sem oxigênio. Já falei. Quem? Leveduras. Você sabe explicar como esses seres conseguem obter energia? Como esses seres conseguem obter energia para viver? As leveduras obtêm energia como? Se elas não estão pegando do oxigênio? Ela, no processo de fermentação, tá? Elas transformam o quê? Os seus nutrientes em oxigênio. Então, é assim que elas fazem. No processo de fermentação, elas transformam os seus nutrientes em energia. Perdão. Então, é assim que elas fazem para obter energia. No processo de fermentação ali, elas pegam os nutrientes dela e transformam em energia para ela. Já que elas não estão fazendo uso do oxigênio. Beleza? Então, faz suas anotações aí através. Essas respostas minhas estão sendo, ao invés de escrever aqui, eu estou sendo falada. Se você respondeu parecido com o que eu respondi, né? Você não precisa pagar o seu, colocar exatamente as minhas palavras. Eu estou dando uma explicação aqui para você, oral, né? Então, você pode só pegar aqui o que eu estou falando e comparar com o que você escreveu aí. Se tiver a mesma coisa, dá ok. Beleza? Faz a sua correção aí em casa. É um prazer. Até a próxima aula.